Ela errou o tp? Ah! Que aí? F*** Galera, conto com vocês, mano. Ah, tio Play, graças a Deus, mano. Meu Deus, eu achei que o tio Play ia ir pra che... Meu Deus, que susto. O tio Play... Ah! Possa! Humilhado! 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 O que? Caralho, muito monstro! Consegui! Stop! Papo! Meu Deus... Nossa, vamos de irmão demais, velho. Ai, é Billy, graças a Deus. Ai, que medo! Ai, que medo! Que ele não, quebrou? Humilhando Wgamer Ele tá rápido Ah, ele vai só ficar trocando Meu Deus Oxi Mano, não, não Não, 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 inacreditável Inacreditável Ele tomou os 4 escape, mano Não, cara Cara, como que um Marsher 3 infinito toma 4 escape? Não, 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 não Não, 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 não Não Meu Deus Ah Vamos, bussão Uh, uh Uh Nossa, está real face campando o Helc Mano Vai cá não bate? Otária O Shein está foda-se 2 play morreu galera Pera calma Pera calma O Shein E aí Sai porra O Shein O Shein O Shein O Shein O Shein O Shein Oblige Warding, mano. Nossa! Nossa! Nossa, nice to play. Mas o to play fez merda, velho. É, o to play fez merda. Meu... Meu Deus, velho. What the fuck, mano? Fone gamer, velho. Oh! Mano! Eu já juro. Ah, tem um DH. Ah! Oh, merda. Calma. Momento de... Cara, ela tá com pouco machado. Oh, mas se esse... Porra, mano. Meu Deus, velho. Não dá, não dá, não dá. É isso, tio play. Você morre, mano. Cansei. Todo mundo toma machadinho, mano. Não dá, velho. Acho que eu vou ter que rebocar de... Ai. Ai. Nossa, eu expreco. Olá. A balançada, cara. Caramba. Fala quando eu consigo. Oh, vocês viram esse Fast Vault, mano? Gameplay... Avançada de Survive, velho. Você tá maluco? Nossa. Nossa. Caralho, velho. Quem viu, viu, mano. Sheng, vai, Oi, sony. Tchau, tchau. Ah. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ué, o Deathslinger não me viu comitando o Gen? Cara, ele não viu que eu popei o Gen? Eu sou invisível pra esse cara, mano? Mapa bom pra Billy? Bagulho chato. Entendo sua dor. O que aconteceu? Tô comendo pastel. Massa, mano. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Tô comendo. Preciso de minha vida, mano.